Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um maravilhoso sabonete de barba timão Se já gostou da receitinha, bora para o vídeo Aqui numa panela eu juntei vários restos de sabonete que se for do mercado vai ser dois sabonetes inteiros E meu sabonete aqui já ralado, vou colocar 300 ml de chá de barba timão E eu vou falar um pouquinho sobre ele Bom, os benefícios do barba timão estão relacionados às suas propriedades Antibacterianas, anti-inflamatórias, antissépticas, adstringente e cicatrizantes Por isso a planta é estudada para o tratamento de diversas doenças, olha isso Desde doenças genituriárias femininas, como infecção urinária, até cânceres Viu como é ótimo? E para a pele também, né? Agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa de açúcar que vai ser a nossa glicerina Vou mexer muito bem até dissolver totalmente esse sabonete Vou colocar uma colher só de sopa de bicarbonato que é a mesma coisa se quiser colocar o sal Ele vai fazer aqui o mesmo efeito Só que o bicarbonato, eu acho ele melhor Além de deixar mais espesso, ele fica mais grosso Ele também serve na pele para limpeza Ajuda aí na limpeza, né? Vou acrescentar também uma colher de sopa de óleo de amêndoa Bom, uma das propriedades do óleo de amêndoa é a vitamina E Um poderoso antioxidante que ajuda a dar mais elasticidade para a pele Ajuda com as estrias, pois é formada por uma ruptura nas fibras de colágeno e elastinas Duas proteínas responsáveis pela resistência e firmeza e a flexibilidade da pele Então, é muito importante o óleo de amêndoa, tá? Vou tentar dar uma corzinha aqui Porque eu queria que ele ficasse marrom Mas ele não está marrom Então, eu vou misturar as cores, né? Laranja com azul Para tentar deixar ele um pouco marrom Mas é opcional Quem quiser colocar, coloca, não precisa Bom, não acredito que vai ficar marrom Meus amores, para quem não me conhece, meu nome é Isa Já se inscreve no canal Deixe seu like, seus comentários Que eu quero saber E deixa aí nos comentários Que tipo de sabonete vocês querem que eu faça Bom, a cor vai ficar essa mesmo Porque eu acho que eu não vou conseguir chegar no marrom, não Então, vai ser essa mesmo E aí, todo mundo sabe, né? Deixar esfriar antes de colocar na forma Não colocar na forma quente Porque ele cria água no fundo Então, espera ficar bem morninho Tipo uma madeira mesmo E aí, quando ele estiver bem morninho Mais para frio Aí sim, coloca na forma É, pelo visto ele não vai ficar o marrom que eu queria, né? Bom, vou colocar nas forminhas E aí, depois de colocado nas forminhas Eu vou levar para secar por 24 horas mais ou menos Mas com as 4 horas já dá para trazer para vocês ver como que é que ficou Porque ele endurece muito rápido Rendeu para mim 10 sabonetes Esse sabonete de baba timão no mercado é bem caro E dá para fazer ele caseiro Então, depois a gente volta Então, aqui, ó Já desenformando Para mostrar para vocês como ficou Eu queria que ele ficasse marrom Mas Chegou perto, mas não chegou no marrom que eu queria Bom, mas o importante é a finalidade dele, né? A finalidade dele que é o importante Que é os benefícios do baba timão Então, ele fica super potente Ele fica super duro, tá? Que só tem mais ou menos umas 4 horas Que eu fiz ele, tá? Estou tirando para mostrar para vocês Mas o certo é deixar pelo menos 24 horas Ou uns 2 dias Depois passar o plástico filme, tá? E guardar no ambiente seco Tá bom, meus amores? Eu, aqui na minha casa, eu guardo no armarinho do meu banheiro Mas tudo muito bem embalado, tá? Para não ficar úmido Porque estraga também, né, pessoal? Mas olha que lindo que ficou Esse sabonete para a região íntima Tá? Muito importante Então, eu vou deixar vocês aí com essa belezura Com essa imagem maravilhosa Tá? Super fácil Um sabonete importante aí para a saúde das mulheres E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado